Para fazer o corte desse vestido, eu vou usar esse viscose e eu tenho um metro e trinta de comprimento desse tecido, tá? O meu tecido está dobrado orelha com orelha, depois eu dobrei novamente formando duas dobras para fazer o corte frente e costas. Antes de cortar, eu vou acertar aqui em cima e vou separar uma faixa de 15 centímetros de largura, 15 centímetros de largura, eu vou usar essa quantidade para fazer os babadinhos no meu vestido, tá? Então, vai ficar um metro e meio, eu vou dividir essa quantidade, então vai ficar 7 centímetros e meio, tá? Por um metro e meio, cada faixa, para formar aí os babados. Eu vou usar essa minha blusa azul também de tecido para fazer o corte e copiar todo o contorno dela, tá? Cortando e deixando um centímetro de margem de costura, o formato da cava, copia igualzinho, tá? Na lateral, deixa aí uns 2 centímetros a mais, tá? Desce o corte, chegando na altura da cintura, tá? Mais ou menos, aí eu vou abrir um pouquinho, mas antes eu já vou marcar aí o comprimento que eu quero deixar. Então, vou deixar com 90 centímetros, tá? Eu vou deixar um pouquinho mais porque eu vou fazer cortes, tá? No meio do vestido, então eu vou deixar aí uns 3 centímetros a mais. E vou continuar descendo aí o corte na lateral, tá? Eu vou abrir um pouquinho conforme eu descer o corte. Eu vou acertar aqui o meu corte, eu vou ajustar mais um pouquinho, tá? Então, vou entrar mais um pouquinho na cintura, quadril e vou diminuir também a largura embaixo. Então, aqui eu tenho cortado frente e costas. Eu vou marcar agora 40 centímetros e vou levar essa medida até a altura mais ou menos da cintura alta, tá? E vou cortar desse jeito. Vou marcar 25 centímetros e vou cortar novamente, tá? Dividindo aí o vestido em 3 partes no comprimento. Olha, esse corte eu poderia ter feito depois de costurar o vestido fechando as laterais, tá? Mas eu cortei antes. Então, não precisa cortar agora. Corta depois, tá? Com a faixa, eu vou dividir ela assim no meio pela metade e vou dar um pique e rasgar, tá? Então, vou ficar com duas faixas de 7 centímetros e meio por 1 metro e meio pra fazer o babado, tá? Na cintura do vestido e na altura do quadril do vestido, tá? Com esse pedacinho que me sobrou, tá? Me sobrou um pedacinho bem pequenininho do comprimento. Aí eu tenho, acho que mais ou menos uns 20 centímetros ou menos. É o que eu vou fazer pra fazer o corte das manguinhas, tá? Então, vou usar o corte da cava da blusa pra cortar. Então, aí onde eu tenho as duas dobras, eu vou posicionar o ombro da minha blusa. E você pode copiar essa voltinha da cava, segura com o alfinete, copia com um giz, tá? Um marcador, depois você corta assim, tá bom? Agora eu vou alterar, marcando aqueles quatro dedinhos pra fazer aquela voltinha, tá? Da minha cava. Então, a partir daí eu desço o corte, fazendo essa voltinha, uma voltinha rasa, tá bom? Nessa parte aí, na lateral, eu corto reto. E é isso. Esse é o comprimento da minha manguinha, tá? Foi o que deu pra fazer. Então, você pode deixar uma manguinha mais comprida, pode deixar uma manguinha média, manguinha longa, tá bom? Se você quiser. Então, lembra disso na hora de comprar o tecido. Então, usa aí um metro e quarenta, um metro e cinquenta, tá? Porque manguinha gasta tecido. Agora, pra cortar o decote da frente, eu vou deixar em V e vou marcar vinte e três centímetros. Dessa forma, como vocês viram, usa um alfinete ou marca com giz, até onde você tem que levar esse corte. O comprimento do seu decote, você decide. Eu deixei o meu com vinte e três centímetros. Quer deixar menos, você deixa. Quer deixar redondo, tá? Você deixa, tá? Também. Aqui, eu vou usar retalhos que sobraram da lateral do corte, pra fazer o corte do revel. Tanto para a parte da frente, quanto costas, eu vou cortar a revel. Então, eu vou copiar o formato do decote, tá? Deixando aí uns cinco, seis centímetros de largura para esse revel. Eu deixo aqui embaixo, na descrição do vídeo, o corte e costura de revel, tá? Para iniciantes, se você tem dúvida, eu vou deixar aqui o link pra você assistir. De treinamento de viés também, tá? Tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, é só pegar a parte da frente da blusinha, colocar o revel assim, estampa com estampa e costurar, tá? Vamos pra máquina e costurar. Com costas, a mesma coisa. Decote redondo, né? Então, é só copiar, deixando a largura de seis centímetros de largura para o revel, tá? Lembrando que se você deixar o decote frente e costas redondo, é necessário que você faça uma abertura no decote das costas, para você conseguir vestir, tá? Passar a cabeça. Agora, direito com direito, ou estampa com estampa, revel no decote, levar para a máquina e costurar. Essas faixas que eu vou usar para fazer o babado, eu vou manter assim, direito com direito, tá? Eu vou costurar fechando essa lateral e vou aproveitar e fazer a bainha, uma bainha fininha de meio centímetro de largura, tá? Por toda a circunferência. O babadinho eu vou fazer com preguinhas, tá bom? Aqui na máquina, vou iniciar com a costura do revel, costure deixando um centímetro de margem, tá? Para a costura. Depois, dê piques nessa margem, para poder jogar o revel para dentro e rebater a costura. Na beiradinha do revel, você pode passar no overlock ou no zig-zag para fazer o acabamento. Com frente, tá? Eu achei que estava gravando e não estava, então, eu costurei da mesma forma, tá? Dei piques nessa parte mais acentuada aí do meio, tá? Eu achei que a câmera estava gravando e não estava, por isso que eu perdi essa parte. Então, após fazer isso, eu vou manter assim, ombro com ombro, tá? Direito com direito do tecido, frente e costas. Revel com revel, costura uma em cima da outra. Joga revel para a parte das costas, para trás e segura com alfinete e costure. Costure e depois faça o acabamento na margem da sua costura, do jeito que você achar melhor, tá? Na overlock ou no ponto zig-zag. Lembrando que tem moldes no meu site de várias peças, modelos aqui do canal, tá? Tá no meu site, liviavelosomoda.com.br Moldes com gradação completa do tamanho, do 36 ao 48, tá? É o pacote com todos esses tamanhos que varia aí de preços, tá? Depende do modelo. Então, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E, pessoal, nessa parte aqui, eu já estou costurando as manguinhas, tá? Na cava. Eu perdi um pedaço da gravação, que eu achei que eu estava gravando e não estava, a câmera estava no pause, tá? Então, foi na parte que eu mostrei, eu encaixando, segurando com alfinete, a manguinha na cava, tá? Mas eu já fiz isso em vários outros vídeos aqui, né? Mostrando, então, essa parte aí eu já encaixei as manguinhas na cava e estou costurando, tá? Deixando um centímetro de margem. Então, é só segurar a manguinha na cava com bastante alfinetes para te ajudar a levar para a máquina e costurar, tá bom? E, como eu estava dizendo, né? Referente aos moldes. Moldes com gradação completa para facilitar seus cortes, suas costuras, suas vendas, né? Você que pensa em vender a sua costura, tá aqui. Uma ótima opção. O link tá aqui embaixo. Então, depois de costurar as manguinhas e fazer o acabamento na margem da costura, eu vou fechar as laterais, tá? Como eu disse na mesa, né? Eu cortei dividindo o vestido em três partes. Seria necessário você costurar o vestido inteiro, tá? Toda a lateral e depois cortar ele dividindo em três partes. Assim fica mais prático, né? É que eu esqueci. Na hora que eu estava cortando, foi no automático, eu cortei e eu esqueci. Era para eu fazer dessa forma. Primeiro, fechar toda a lateral, todas as laterais do vestido, né? Completo. Depois, eu dividiria ele em três partes, tá? Só para encaixar os babadinhos. Não precisaria agora estar fechando as laterais separadamente, tá? Das partes. E você que está assistindo até aqui, está gostando do vídeo, né? Não esqueça do meu like. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acima o sininho para você não perder notificações quando eu voltar com o novo vídeo. E você que está assistindo até aqui, tá? 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 Então, agora aqui, com as partes costuradas, né? As laterais, eu vou encaixar os babados, tá? Vai ser de uma forma bem simples, eu vou fazer preguinhas por toda a volta. Então, eu tenho 1,50m de circunferência para encaixar aí e fazer as preguinhas. Quanto mais tecido você deixar aí, mais volume vai dar para as preguinhas. Então, eu vou usar essa parte aí de baixo, né? Do corte, para encaixar e segurar essas faixas. Vou começar segurando pelas laterais, tá? Vou segurar agora o meio, dividindo assim, em quatro partes. Então, eu já fico com, né? Quatro partes iguais do tamanho, tá? E vai fazendo preguinhas. Faça o quanto der, tá? Distribua essas preguinhas para que fique bem uniforme, tá? É a mesma quantidade para cada lado, tá bom? Frente e costas. Você tem a opção de franzir esse babado, tá? E encaixar aí de uma forma, sei lá, mais fácil. Mas eu quis mesmo o efeito dessas preguinhas, tá? Eu quis esse efeito. Até porque eu estou usando pouca quantidade para a circunferência, tá? Dessa faixa. Então, eu não fiquei com muito volume, tá? Então, feito isso, faça o mesmo nessa segunda parte, tá? É só unir aí as laterais, o meio, frente e costas e fazer as preguinhas da mesma forma que você fez aí em cima. Agora, encaixar. Eu vou começar com essa parte. Então, ó, agora eu vou manter assim direito com direito, tá? Estampa com estampa. Vou segurar lateral com lateral, tá? Então, ó, costura uma em cima da outra para não ficar a costura torta na lateral, tá? Segura com alfinete. Segura toda a circunferência com alfinete para te ajudar a levar para a máquina e costurar. Se tiver alguma parte aqui do vídeo que você não compreender, tá? Você volta o pedacinho, assiste novamente, tá? Assiste com calma. Usa o TNT para fazer aí treinos com o seu corte, tá? Não sai cortando o seu tecido principal, assim. Se você tiver algum receio, dúvidas, usa o TNT para te ajudar. Então, ó, costurei essa primeira parte. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com essa segunda parte, tá? Segura lateral com lateral, costura uma em cima da outra, usa o alfinete, usa bastante se for necessário, tá? Para te ajudar. Leva para a máquina e costura. Eu não levei, não mostrei aqui costurando na máquina, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, mas essa costura aqui está muito simples, está muito fácil, tá? É só costurar toda a circunferência, deixando aí um centímetro de margem de costura. Depois, faça o acabamento na margem da costura, na overlock ou com ponto zigue-zague. Costurado, tá aqui, ó, o efeito do babadinho como ficou. Você pode costurar esse vestido longo, midi, tá? Eu copiei esse modelo de um modelo que eu vi da Farm, tá? Estava com esses dois babadinhos, tá? Ele era mais comprido, não lembro se ele era midi ou longo, mas eu copiei da Farm esse modelo. Eu me inspirei, na verdade, tá? Porque não ficou igual, tá? Só peguei esse detalhe aí dos babados. Agora, é só mesmo fazer o acabamento de bainha, tá? Na barra, eu vou fazer a bainha com um centímetro de largura. Nas manguinhas, você pode fazer com um centímetro também, bainha fininha. Ou você pode fazer como eu fiz, colocar um babadinho, tá? Como a minha manguinha ficou bem curtinha e se eu fosse fazer a bainha, ela ia encurtar mais, Eu decidi colocar babadinho na barrinha da minha manga, tá? Assim, deu uma alongadinha a mais, tá? Então, é opcional. Se você quiser colocar o babadinho, você coloca, tá? Ou então, você faça a bainha. Pode colocar elástico na barrinha da manga pra ajustar. Você pode deixar a manga com volume no ombro, tá? Estilo bufante. Pode deixar a manga 3 quartos, manga comprida, tá? Então, é só usar a imaginação e fazer do jeito que você achar melhor. Já aqui no decote, eu vou passar uma costura de pês-ponto, tá? Pra fazer o acabamento, assim o revel evita de ficar virando, tá? E eu já faço o meu acabamento. Então, dê uma distância de, no máximo, meio centímetro, tá? Da dobrinha aí do decote. E chegando nessa parte mais acentuada do decote, né? Que é um decote em V, você vai travar a agulha, bem centralizada, tá? Vai levantar o pezinho do calcador, girar o tecido e vai subir costurando. E lembrando, novamente, você que tá assistindo até aqui, né? Deixa aqui o like pra mim, tá bom? Se inscreva se você ainda não for inscrito. Acione o sininho pra não perder notificações, novidades, né? Novos vídeos aqui no canal. Moldes no meu site, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso. Decote costurado, tá pronto. Depois é só passar, tá? Fica tudo certinho. E na manguinha, como eu disse, bainha. Ou você pode fazer aí o acabamento da forma que você achar melhor, né? Como eu disse, minha manguinha ficou curtinha, aí eu coloquei esses babadinhos aí. E é isso, tá? Aqui na mesa com o resultado, vestido passado. Tá aqui o babadinho na barrinha da manga. Que é opcional, né? O comprimento da manga você deixa como achar melhor. E se quiser mais volume nos babadinhos, você aumenta aí a quantidade de tecido para a circunferência da faixa, né? Vou deixar aqui no meu corpo para vocês verem o resultado. Tá aqui um vestido soltinho com esses babadinhos. Como eu disse, eu me inspirei em um modelo da Farm. Foi só uma inspiração, tá? O modelo tá totalmente diferente. A manguinha você pode deixar o comprimento que quiser. Pode alongar esse vestido, tá? Você pode acinturar ele também. Aqui eu vou mostrar com um cadacinho de camurça que eu tenho. Ajustando ele na cintura, tá? Então, ó. Você ajustando, fica como se estivesse com uma sainha e uma blusinha. E é isso, gente. Você que tá iniciando, tá? Na costura. Tá aqui um corte e uma costura fácil para você fazer, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Principalmente compreendido, tá? O corte e a costura, tá? Eu perdi aí a gravação do encaixe da manguinha. Mas tem vários outros vídeos aqui, né? Eu mostrando fazendo isso. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.